É sucesso! É pra ser relembrado! Derruba, 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 derruba Eu quero ver a madeira deixada, irmão Ei, cê vai ou não é, Joyce, hein? Hum, não é não Eu vou na timbalada, oh yeah No canto, ma, 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 ma Vou na timbalada, oh yeah No canto, ma, 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 ma Olha aqui o canto pra lua, porque ama a lua Irruaa, irruaa, irrua, irruaa O canto pra terra, porque amo o tempo Irru России, nessa rua, irruaa, irruaa O canto do tempo, porque amo o tempo Irrua, irrua, irruaa, irruaa Diga de pé Na boleira Isso é bom beijós, hein? Não é não Fica aí Eu vou na timbalada, olha No canto A Vou na timbalada, olha No canto A Olha que eu canto pras amigas, porque ramo as amigas As amigas, as amigas, as amigas, as amigas O canto pra lá folia, porque ramo a lá folia A folia, a folia, a folia, a folia O canto pro Valdejoz, porque ramo o Valdejoz Olha o dígitinho, derruba Dígitinho Olha a suíguera Alô, Léo Diga Olha a suíguera, hein? Moça pra cima Moça pra cima Me partindo a palma da mão Tchau, 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 tchau Aê, aê, aê 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 E pega pra mentir Pega pra me dar É o seguinte, é o seguinte Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Quando eu falar pega pra mentir É pra jogar o bracinho pra cima e dar o bruxinho E, tá bom? Tá legal? E pega pra mentir Pega pra me dar Pega pra beber Pega pra capar Pega no palito Pega no bocão Na botique No palito E aí, aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu gostei, eu gostei, gostei Eu gostei, eu gostei, gostei, gostei Mais uma vez, mais uma vez E pega pra mentir Pega pra me dar Pega pra beber Pega pra capar Pega pra mentir Pega pra me dar Pega pra beber Pega pra capar Pega no palito Pega no bocão Na botique No palito E aí, aê, aê, aê Aê, aê, aê Vou na chimalada No canto Vou na chimalada No canto O canto O canto pra valdeio Porque eu me valdei O canto pra minhas amigas Porque amo minhas amigas O canto pra minha mãe Porque amo minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe O canto pra la folia Porque ama la folia La folia, la folia, la folia O canto pro valdejo Porque amo valdejois Valdejois, valdejois, valdejois Diga de pão Sai do chão Olha sorrindo Prepara Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão E a festa Cachaça Sombra pra moçada Pra baseada Fica com animação Esse swing Na farra de futção Vou atrás do maldejois Com minha rata na mão Coragem É lá da canto Para o pofê Tá legal a unha Levanta a mão E sai do chão Eu quero uma latinha Tô esbordando você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Eu quero uma latinha Tô esbordando você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Estão por sabendo Que cachaça não é água Não tem nada Não, não, não tem nada não Onde a festa Cachaça Pra pra moçada Pra baseada Fica com animação Esse swing Na farra de futção Vou atrás do maldejois Com minha rata na mão Coragem Tá legal minhas amigas Levanta essa mão Se a derruba Eu quero uma latinha Transbordando você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Eu quero uma latinha Transbordando você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Mas é que eu quero uma latinha Transbordando você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Eu quero uma latinha